Olá, boa tarde. O programa Justiça Solidária visitou 15 cidades atingidas pelas enchentes do mês de junho. Milhares de atendimentos foram realizados a fim de minimizar o sofrimento das vítimas. Os documentos oferecidos durante a ação são o ponto de partida para que essas pessoas possam recomeçar a vida com dignidade. O projeto Justiça Solidária, criado para beneficiar os municípios alagoanos atingidos pelas enchentes, finalizou suas atividades com uma marca expressiva, mais de 14 mil atendimentos em menos de um mês. Nas 14 localidades que receberam o projeto, a população foi beneficiada com a emissão da segunda via de documentos como identidade, título de eleitor, certidão de nascimento e carteira de trabalho. A equipe do Justiça Solidária iniciou as atividades em São José da Lagem no dia 19 de julho. E na sequência, passou por cidades como União dos Palmares, Santana do Mundau, Branquinha, Viçosa e Rio Largo, um dos municípios que mais utilizou os serviços oferecidos pela iniciativa. A presidente do TENJ, desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento, acompanhou de perto, em Murici e Quebrangulo, a ação de resgate da cidadania das vítimas das enchentes. O projeto Justiça Solidária contou com o apoio de diversos parceiros, entre eles o Tribunal Regional Eleitoral, o Banco do Brasil, o Instituto de Identificação e a Delegacia Regional do Trabalho, todos empenhados em minimizar o sofrimento da população atingida pela tragédia. Legenda Adriana Zanotto